Olá, a nossa conversa agora é com o deputado Gilson de Souza e o assunto é pedágio, o novo modelo de concessão do pedágio que está sendo apresentado pelo governo federal e que tem movimentado a Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estaduais estão discutindo bastante esse assunto com audiências públicas, ouvindo a sociedade, o setor produtivo, empresários, lideranças locais. Deputado, esse trabalho começou já há algum tempo justamente nessa intenção de ouvir as pessoas. Sem dúvida alguma, primeiramente quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando e esse é um tema que realmente interessa a todas as pessoas aqui do estado do Paraná. Eu que estou aqui no terceiro mandato na Assembleia Legislativa e desde o primeiro mandato, desde que aqui cheguei, esse tema tem sido pauta das discussões aqui no plenário, que é o pedágio aqui no estado do Paraná, com preço exorbitante e cujas obras não tem sido a contento do povo paranaense e então agora os contratos estão para terminarem e nós estaremos firmando novos contratos. Então, nós precisamos levar esse tema para a discussão do povo paranaense, como serão então esses novos contratos. Deputado, a gente vem acompanhando o trabalho dos senhores e essa preocupação justamente com a nova licitação que vem, com esses contratos que estão acabando, com as obras que não foram concluídas. Quer dizer, a intenção é não repetir a mesma situação do passado. Sem dúvida alguma, hoje nós estamos sofrendo por erros do passado e nós precisamos hoje entender que se nós não repararmos aquilo que foi feito, nós poderemos cometer os mesmos erros. E amanhã, nos próximos 30 anos, provavelmente eu não estarei aqui, mas meus filhos poderão estar discutindo e sofrendo as consequências dos erros de hoje. E por isso precisamos ter muito cuidado, tratar esse tema com muita cautela, com muita responsabilidade, pois estamos tratando do futuro dos nossos filhos e isso precisa ser tratado com muita seriedade. Analisar bem o contrato juridicamente, entender, ter transparência nesse processo, esse é um dos pontos principais que a Assembleia e os deputados buscam aí nesse novo modelo de concessão também. Nós tivemos aqui já na Assembleia algumas CPIs para tratar a respeito dos atuais contratos e muitos, enfim, questionaram os contratos. E nós não conseguimos mexer, não conseguimos fazer com que esses contratos fossem alterados. Então, nós precisamos analisar juridicamente esses contratos. Aquilo que o governo federal está propondo, de repente, não representa o interesse aqui do Estado do Paraná. Se, de repente, estão se baseando em outros estados do Brasil. E nós temos aqui um trauma, nós temos uma ferida no Estado do Paraná que ainda está aberta. E nós temos realmente, sentimos a dor ainda de contratos que foram mal feitos. E precisamos curar e precisamos hoje, com cautela, fazermos contratos que realmente possam beneficiar o povo paranaense. Deputado, nessas audiências públicas, na conversa com as pessoas, os deputados já entenderam que os paranaenses não querem modelo híbrido, não querem taxa de outorga, degrau tarifário. O interessante, me parece, e parece que a população tem mostrado esse interesse pelo modelo da menor tarifa e com obras, já no começo do contrato. É verdade, em todas as audiências públicas houve um consenso, pelo menor preço, com as obras, obras que realmente possam atender a necessidade do povo paranaense. Lembrando que muitas obras ainda não foram concluídas nos atuais contratos. Nós também não queremos os degraus tarifários, que são aqueles que após, segundo a proposta do governo federal, conforme as obras forem concluídas, então haverá um aumento de preço. Então, nós somos contrário a isso, aos degraus tarifários. Queremos o menor preço e queremos a garantia de obras concluídas. E nós, quando o senhor diz nós, né, deputado, é a casa inteira, porque os 54 deputados assinaram o manifesto que foi enviado à NTT. Existe unanimidade com relação a esse tema, não só dos parlamentares, mas sim em todas as audiências públicas existe unanimidade com relação a isso. Tá certo, deputado. Parabéns pelo trabalho. E a gente continua aqui na TV Assembleia repercutindo esse tema, o pedágio, o novo modelo de concessão do pedágio no Paraná. Até mais. E aí